Então, meu amigo Bond Spielberg pediu que eu colocasse aqui um videozinho sucinto como adicionar um atalho no desktop da nossa central para um website qualquer. Então aqui, de forma sucinta, você abre o browser que você quer, vamos supor que seja esse, vai aqui no segredinho no canto da tela, vai colocar aqui o menuzinho, igual aí, tudo no diminutivo. E você escolhe aqui, salvar nos favoritos. E aí ele tem aqui nessa guia, adicionar a favoritos, você troca para página inicial. E aí você dá um ok e... Olha que bacaninha, ó. Aí basta tocar na tela e o site vai abrir. Um abraço para o meu amigo Bond, para o meu amigo Gesemiel, para o grande Marco! E é isso aí, galera. Fiquem com Deus!